Eu já te ensinei aqui no canal como que você pode criar a sua própria loja online do zero, passo a passo, sem precisar usar código. Mas se você não deseja ter uma loja só sua, existe uma outra maneira de lucrar com lojas virtuais. E eu vou te falar já, já como. Você pode criar e vender lojas online para os seus clientes e ainda ganhar comissões vitalícias sobre o valor que o seu cliente paga de mensalidade para a plataforma em que a loja estiver hospedada. E hoje eu quero te contar como que você pode se tornar um especialista em criação de lojas na Nuvem Shop e lucrar com esse negócio. Quer saber como? Assiste esse vídeo até o fim. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem, né? Se você é novo nesse canal, se inscreve aí. Não deixa de se inscrever, dar seu like, compartilhar, fazer tudo que ajuda esse canal a continuar crescendo, crescendo, crescendo muito aí, porque a gente precisa atingir esses públicos que precisam conhecer esse tipo de tecnologia para criar loja virtual. Então, ajuda aí, né? Olha, se você ainda não conhece a Nuvem Shop, deixa eu te explicar o que é isso. A Nuvem Shop é uma plataforma de e-commerce que tem como objetivo diminuir as barreiras do empreendedorismo ao potencializar e motivar todas as pessoas empreendedoras que estão no caminho de transformar os seus sonhos em histórias que transcendem. Ó, profundo, né? A Nuvem Shop, ela traz uma abordagem totalmente sem código, ou seja, você cria suas lojas sem precisar saber de programação. Inclusive, eu já mostrei como fazer isso em outro vídeo aqui do canal e vale a pena você assistir. Agora, nesse vídeo, eu quero te mostrar uma outra oportunidade, ó, outra oportunidade para você ganhar din-din. É isso aí, ó. Eu já vou te falar, calma! Caso você não queira criar uma loja sua para vender seus produtos, você não tem produto, então você pode se tornar um especialista em construção de lojas online. E dessa maneira, você cria as lojas para clientes. E além de ganhar com esse desenvolvimento, você também vai ganhar comissões por usar a Nuvem Shop. E essas comissões, ah, elas são vitalícias. Ou seja, todo mês cair din-din, faz cair din-din aqui, ô Marquinho, ó, caindo din-din assim, ó, para você na tua conta, ó. Olha quanto, olha quanto din-din, olha quanto din-din caindo aqui, ó, ó, viu? E além disso, você tem um suporte exclusivo, entre outras vantagens. Mas para isso, você precisa se tornar um parceiro Nuvem Shop. E eu vou te mostrar agora como é que você pode fazer isso para se tornar um parceiro. Que tal? Bora? Vamos para a minha tela aqui para você poder entender. Bom, já na minha tela aqui, eu vou deixar o link na descrição para você cair direto nessa página, tá? Então já vai direto para a descrição, já clica no link, aproveita que você passou ali pelo botão de se inscrever. Já se inscreve antes, tá? Não esquece. Bom, essa página é para você poder fazer o seu cadastro e tornar-se um especialista Nuvem Shop. Ou seja, vai criar um cadastro para se tornar parceiro, tá? Então, nessa página que a gente está vendo aqui, você vai criar uma conta sua. Então, dá um nome para a tua empresa, eu vou colocar aqui, ó, desenvolvo. E-mail, contato, arroba desenvolvo.com. Vou colocar uma senha, uma senha difícil, precisa ter no mínimo 10 caracteres, beleza? Vou dizer que eu estou no Brasil, aqui, ó, pá. E vou dizer que eu concordo, os termos é legal que você leia depois, tá? Clica em criar conta, pronto. Viu como foi fácil? Já cheguei aqui, ó. E, ó, já tem aqui o valor, aqui, ó, para eu ver, ó, olha, para eu ver meus din-din que estão caindo aqui, ó. Que legal, muito bom, né? Bom, o programa de parceiros, especialistas da Nuvem Shop é voltado para freelancers, agência ou profissionais que criam lojas virtuais. E, ao se tornar um especialista, você fica responsável por criar lojas utilizando a plataforma Nuvem Shop e, em contrapartida, gente, gente, não, está errado essa informação. Você ganha 20% de comissão sobre a mensalidade enquanto as lojas estiverem ativas. Essas lojas que você, do seu cliente, né? Enquanto ela estiver ativa, você vai ganhar 20%. E, para se tornar um parceiro, não é necessário ter um CNPJ, você viu, já me inscrevi aqui, não preciso, né? Enfim. O programa é dedicado para qualquer pessoa que queira crescer dentro desse ecossistema de e-commerce e não tenha, necessariamente, o interesse de ter uma loja própria. Certo? Depois de você ter criado essa conta como parceiro, aqui dentro mesmo, você pode criar as lojas para os seus clientes. E, aí, para você fazer isso, aqui do lado, tem um menu lateral, está vendo? Você vai vir em lojas. Em seguida, você vai dizer, ó, criar loja. E, aí, você vai começar a preencher os dados do teu cliente para poder fazer essa criação. Eu vou criar uma loja aqui da própria Desenvolvo, só para a gente poder brincar aqui, ó, Desenvolvo. Vou colocar aqui o CNPJ, o e-mail, contato, arroba, Desenvolvo e uma senha, né? Beleza, vamos ver se ele vai deixar, porque eu coloquei o mesmo e-mail, né? Vamos criar a loja. Ah, o CNPJ tem que ser só números. Espera aí, deixa eu tirar todos os negocinhos aqui. Criar. Ó, loja criada. A primeira de muitas. Legal isso, a mensagem. Aqui, ó, eu tenho já a opção para ir acessar o admin da loja. Eu vou clicar aqui, ó. Vou colocar o e-mail ou a URL da Nuvem Shopping. Vou colocar o e-mail aqui, né? Contato, tal, 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 que é aquele que eu cadastrei lá. Vou acessar a minha loja. E já estou no lugar onde eu construo a loja propriamente dita, né? Onde eu vou fazer a construção para o meu cliente. Mas essa loja está atrelada ao meu perfil aqui como um parceiro, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Parceiro especialista. Já está aparecendo aqui, ó. Desenvolvo. E aqui é o lugar onde eu vou construir a loja dele propriamente dita. Primeira parte para construir uma loja é escolher um layout. Então, aqui, ó. Layout. A gente vai clicar em personalizar. Escolhe o layout diverso, dentre esses diversos que existem. Eu vou deixar esse daqui que está padrãozinho mesmo, ó. Vou deixar esse aqui, ó. Vou usar. Já está selecionado. Vou deixar esse cara. Deixa eu sair de cima aqui, ó. Para eu clicar em entendi. Pronto. Se eu quiser mudar, ó. Ah, eu quero esse tema aqui. Vou testar esse tema. Clico no tema. Ele seleciona. E aí, a partir dele, eu continuo. Então, ó. Vamos começar. E aí, eu vou começar a minha construção. Então, eu faço toda a configuração de cores, da marca. Como é que vai ser o tipo de letra. Tudo sem código, tá, pessoal? O cabeçalho. Como é que vão ser as cores. Como é que vai ser o logotipo. Se é cabeçalho transparente ou não. Enfim, eu vou configurando cada um dos detalhes. Aqui, ó. Todos eles. E aqui, eu já vou vendo o resultado de como que isso vai ficar. Aqui em cima, eu consigo ver a visualização do desktop e do mobile. Ou seja, como é que vai se comportar no celular e como vai se comportar no computador. Eu já consigo fazer esse teste aqui. Vejo aqui páginas inicial, configurações, lista de produto. Tudo é configurável, tá, pessoal? Tudo é configurável. Depois de eu ter feito toda a configuração, eu vou sair aqui, ó. Vou voltar, né, pra página anterior. Pronto, ó. Já tenho aqui o meu layout, certo? Se eu vir a página inicial aqui, ó. Ele vai me mostrar os próximos passos. Então, o layout tá definido. O próximo passo é definir quais são os produtos. Então, eu venho aqui em adicionar, ó. Consigo adicionar um produto. Por exemplo, uma caneta. Eu sempre faço o teste da caneta. Eu vou colocar uma camisa. Imaginando que seja da Desenvolvo, tá? Ah, defino aqui fotos do produto, né? Vídeo, se tiver o preço. Quanto custa essa camisa? 50, por exemplo. 50. Pronto. Ah, definir preço promocional. Enfim, aí eu tenho vários parâmetros que eu posso adicionar aqui. Salvei. Ele vai criar meu produto. Produto criado. Se eu ir lá na lista de produtos, já vai aparecer aqui. Eu não coloquei foto nem nada, mas só pra você poder entender. O próximo passo, depois de você ter colocado os produtos, é definir forma de entrega. Então, ó, vem aqui, ó. Vamos definir forma de entrega. Nome do local. Vou colocar aqui, ó. Estoque. Aí põe o endereço aqui, tá? Preenche aqui o endereço. Vou colocar aqui um CEP. 0, 11, 0, 70, 0, 61. Ó. Barro marapé. Barará. Número 1. Complemento não tem. Definir. Beleza. Configurei o modo de entrega. Então, eu consigo vir aqui e definir qual é o tipo de entrega. Já tem, por padrão aqui, o Nuvem Envio, né? Que é da própria Nuvem Shop. Você pode adicionar tipos personalizados, ó. Tá vendo? Entrega personalizada. Cria um meio de envio. Adicionar outros meios de envio aqui, ó. Então, ó. Melhor Envio, Frenete, Cango, Manda Bem. Então, já tem alguns interligados aqui. Ou você criar um personalizado. De repente, ó. De repente, retirar. Pode ser um caso, né? Definiu isso aqui. Vamos lá de novo na parte de... Na página inicial. E aí, o último é o meio de pagamento. Defini o meio de pagamento, ó. Já por padrão... Por padrão, não. A Nuvem Shop, ela tem um meio de pagamento que é o Nuvem Pago, tá? E dentro do Nuvem Pago já tá prontinho pra utilizar. Vou ativar aqui, ó. Aqui eu tenho que colocar um CPF ou um CNPJ. Adicionando um CNPJ ou um CPF, eu já habilito isso aqui pra poder receber. E também tem outras modalidades pra eu fazer integrações aqui, tá? Então, ó. Facilmente, ó. Sem código. Outros meios de pagamento pra você utilizar aqui. Ou seja, turma. É fácil demais. É fácil demais, tá? Fácil demais. Então, essa é a parte da construção da loja em si, do teu cliente. E esse teu cliente fica ligado aqui dentro do teu painel de parceiro, tá? E lógico, além da criação da loja, você também pode vender serviços adicionais como criação de banner pra uma loja, serviço de tráfego pago, construção de identidade visual, como nome, logotipo, paleta de cores, enfim. Fazer gestão de redes sociais, serviço de marketing em geral, integração com marketplace e até consultorias. Vale tudo o que se relacionar com essa gestão e criação de e-commerce. E assim, você pode ampliar os serviços que você vai oferecer pro teu cliente, tá? E caso você não tenha interesse em oferecer serviços adicionais, deixe claro pro teu cliente tudo o que ele precisa te fornecer. Todas as informações e materiais necessários pra que você possa criar a loja a partir do que o seu cliente compartilhar com você. Agora, por quanto será que a gente pode vender uma loja criada totalmente do zero? Olha, essa pergunta vale ouro, né? Vale ouro, porque é negócios, business, business, business. Bom, isso pode variar, tá, turma? Isso varia bastante, mas deixa eu tentar te dar uma ideia. Agências que criam lojas com o layout gratuito dentro da Nuvem Shop, a média que eles cobram é de R$ 1.500. Eles usam layout pra layouts gratuitos, prontos, totalmente prontos. Agora, existe agência que customizam todo o layout e aí deixa totalmente padronizado de acordo com o cliente precisa. E aí a gente vai encontrar aí numa média de cobrado por essas agências, né? Pra construir uma loja virtual até R$ 15.000, tá? Então, depende de como que vai ser a complexidade dessa solução, dessa loja virtual que você vai construir. Então, só pra você ter uma ideia. Dentro daquele painel, né? Deixa eu voltar aqui pro painel, ó. Do painel de parceiro, a gente consegue acompanhar todos os status das lojas que você criar. Pra você saber se elas estão ativas, inativas ou em teste. E é importante que você saiba dessa informação porque você recebe comissão de 20% apenas pelas lojas ativas. Então, é bom acompanhar o número de lojas ativas pra ter uma base de quanto você vai receber de comissão. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma loja em teste. Ela não tá ativa, né? Então, só pra você poder entender, tá? E aí você consegue acompanhar isso e consegue ver como é que tá teu saldo. Isso é bem legal, né? Então, pô, show de bola isso aqui. Além de ver o saldo, você consegue ver todos os resgates realizados também, né? E os novos pedidos de resgate. Tudo aqui dentro. Então, ó, tem a parte de lançamentos pra você poder ver tudo que você pediu de resgate. E vai mostrar quando isso aconteceu. Então, você tem um controle sobre isso, né? E aí, quanto mais loja você fizer com a Nuvem Shop, vai aumentando o seu nível de parceria e você vai desbloquear outros benefícios, além dos 20% de comissão das mensalidades das lojas que você criar. Então, dependendo do teu nível de parceria, por exemplo, você pode até aparecer no Marketplace de especialistas da Nuvem Shop. Deixa eu te mostrar esse Marketplace aqui. Ó, esse aqui é o Marketplace de especialistas. Então, você pode aparecer aqui dentro. Você pode buscar por especialista em geral. Ah, eu quero explorar aqui, ó. Clico aqui em explorar, vai filtrar, ó. Consigo ver os especialistas. Então, dependendo do teu nível de relacionamento, de parceria que você vai criando, você pode aparecer aqui. O que vai poder te possibilitar conseguir novos clientes, né? Então, isso é bem interessante aqui. E, ó, em todos os níveis de parceria, você tem acesso à comissão, suporte via e-mail e WhatsApp. Também participação no grupo de parceiro. E pra desbloquear outros benefícios, como acesso a um gerente dedicado, participação de campanha de incentivo e ações de visibilidade, você precisa avançar pra níveis Gold ou Platinum. Deixa eu te mostrar aqui uma imagem que acho que vai te ajudar a visualizar um pouco melhor esse programa de benefícios. Ó, aqui alguns detalhes, né, desse programa de parceria. Então, você começa como Silver, né? Depois Gold e Platinum. Então, o grupo de parceiro, você tem pra todos os níveis. Gerente dedicado a partir do Gold, né? Em um comitê aqui, ó, de parceiros pra priorização de avanço na plataforma, você pode estar elegível se você tiver num nível Platinum. Isso você vai conseguir baseado na quantidade, né, de lojas ativas, tá? Daqui a pouco eu falo isso daqui também. Aqui, a parte de remuneração, todos os níveis são 20%. Você, a partir do Gold, passa a ser elegível pra campanha de incentivo. E também no Platinum, você tem, é elegível a premiação por performance. Então, você pode ganhar mais ainda por performar mais. Agora, sobre ações de visibilidade. Então, se você for Silver, você não tem nenhuma opção aqui. Mas, a partir do Gold, ó, elegível pra indicação de leads. Então, eles podem te indicar leads. Ações de co-marketing. Elegível pra participação em eventos. Então, podem te convidar nesse sentido. Exposição no marketplace de especialistas a partir do Gold. Então, isso é bem legal, né? Porque você pode aparecer mais, pode ser direcionado leads pra vocês, clientes pra vocês. Então, esse é bom. Agora, vamos entender quais são os requisitos pra ser classificado como parceiro Silver, Gold e Platinum, tá? Vamos ver. Aqui, ó, esses são os requisitos. Então, pra ser um Silver, você precisa ter uma loja ativa. Ter uma loja ativa já é Silver, tá? E a obrigação? Continuar ativo na parceria pra manter a comissão. Sempre ter uma loja ativa, né? Ó, para ser um nível Gold, você precisa ter uma carteira com 10 lojas ativas ou 1 milhão e meio de GMV. Pra fazer manutenção de performance, duas lojas ativas no semestre ou 100 mil de GMV de lojas criadas no semestre. E pra manter o Gold, né? As obrigações é manter certificação atualizada e menção da parceria no site, né? No site desse parceiro. E aí, o Platinum. Carteira com 25 lojas ativas ou 3,5 milhões de GMV. Pra manutenção de performance, seis lojas ativas no semestre ou 200 de GMV de lojas criadas no semestre. Deixa eu sair daqui de cima. E pra manter como obrigação, manter certificação atualizada e landing page da parceria. Enfim, pra você poder ser um parceiro, né? Você já começa com uma loja ativa. E aí, depois, lógico, você vai crescendo e vai ganhando um nível de parceria. E vai ficando mais... vai podendo usufruir melhor dessas parcerias, tá? Ser um especialista em criação de loja e parceiro da Nuve Shop pode ser uma ótima oportunidade de negócio pra 2024. De acordo com a pesquisa e e-commerce trends de 2024 da Opinion Box, 58% dos brasileiros compram mais online do que em lojas físicas. E sites e lojas virtuais são os canais mais usados por esses consumidores. 63%. Com esses dados, já dá pra ter uma noção de que o e-commerce é um mercado em crescimento pra 2024. E você pode fazer parte, lógico, desse ecossistema. Então, não perca tempo e se torne um especialista. Eu vou deixar na descrição o link pra você começar agora mesmo. Faça um teste, poxa. Veja como que é simples criar uma loja na Nuve Shop. Você já viu um pouquinho do que eu te mostrei, mas na descrição eu tô deixando pra você fazer o seu teste agora mesmo. Combinado? Já sabe, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Vai lá e fala aqui pra eu poder te direcionar, poder te ajudar, poder produzir novos vídeos. Enfim, é a forma mais fácil da gente interagir, da gente conversar, da eu entender. O teu lado aí também, você que tá do outro lado dessa tela aqui, tá bom? Qualquer coisa já sabe, né? Onde você me encontra? Nas redes sociais, você me encontra no LinkedIn, no Instagram, enfim. Os lugares mais fáceis de você falar comigo. Você sabia disso, né? LinkedIn e Instagram são os dois principais lugares pra você falar comigo. Então, passa a seguir lá. E não esqueça de se inscrever nesse canal, dar o seu like, compartilhar. Tudinho, tudinho que você vê aqui. Combinado? Gente, o vídeo de hoje vai ficar no... Gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que... Até me enrolei. Gente, o... Gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, meu, muitíssimo obrigado por mais uma vez você estar aqui comigo. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Valeu. Fui. Fui.